Pessoas muito queridas, do lado esquerdo, dos corações das irmãs Galvão Dani e Danilo Já vai bem longe esse tempo, bem sei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste derrante E um boiadeiro a gritar, ei, e eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhada, boiada, até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Mas sempre foi assim e sempre será O novo vem e o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada Esse tudo que é meu nada, hoje tenho que agatar E chorar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Dani e Dalili, muito obrigada, muito obrigada pela amizade Muito obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui conosco Chega mais perto